Pensa que você vai matar vocês, vocês já eram! Ele não pegou a poder! Pensa que vai matar vocês, vai acabar com vocês! Tonto salado! Vai, vai, vai! Pensa que vai matar vocês! Tudo bem? Você tá bem? Eu sim, valeu. Fisk, seus homens estão bem. Sua vez. Quem comanda os demônios? Talvez esteja aí, talvez não. Veja um telhado. Tava com saudade desses papos enigmáticos. Não, por favor! Para, monstro. Tá difícil, sai. Oi de novo. Essas missões danadas. Não. Não. Não, não. Não, não, não! Não! Vai, vai, vai! Isso aconteceu mesmo? É. Tem um relato de um helicóptero com uma bola de demolição? É, as coisas com os demônios ficarão complicadas. Vem cá pra mim, eu cuido disso. Tomara que eu cuide disso. Tomara que eu cuide disso. Tomara que eu cuide disso. Meu Deus, estou de novo, cara. O que é esse o Super Net? Eita, foguetes! Tá dando. Não. Um helicóptero está destruindo a cidade. Eu sei. Você tem que derrubar. Eu sei. Dá pra fazer suas coisas heróicas mais rápido. Tô tentando, Yuri. Te ligo daqui a pouco. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu quero viver pra me arrepender disso. Oi. Esse é o voo pra Newark? Infelizmente, eu vou pedir que pare o helicóptero, senhor. Tenho que desativar os motores do helicóptero. Esse é o seu grande plano. Substituir o Fisk. O Fisk é só o começo. Não dá pra chegar o motor. O motor já foi. Solta o segundo. Eu sei. Eu sei. Eu sei. e rápido e 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 você consegue oi 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 E aí 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 Essas máscaras são demais Onde comprou Valeu Tem algum site Ops Oi Yuri Capturei os bandidos Mas Mas o que? É melhor trazer uma escada Ô Miles E aí Fanzinho Eu tô atrasado Você vem? Não Eu tenho que ir à prefeitura Pra cerimônia do meu pai Ah é Manda parabéns pro seu velho MJ A cerimônia já começou? Ainda Ainda estão Preparando Cadê você? Fiquei presa no trabalho Já já tô aí Olha o pombo Fala sério Ele é bem rápido Nada como fazer bom uso das minhas habilidades Mais uma mensagem do doutor Peter Não quero agorar nosso projeto mas se eu estiver perto Nosso projeto não apenas será reativado Mas também expandido De formas que chamar ... ... ... ... ... ... ... ... De forma que jamais poderíamos imaginar Nada acontece por aqui Outra câmera É bem coisa da Black Cat Pobre Spider Pobre Spider Eu sei que te decepcionei aprontando de novo Mas em perfeição não se mexe Outro gato Acho que aqui vende vinhos raros Ela tá diversificando Preciso dar um jeito de sair na frente Tá bom Preciso terminar de ouvir a mensagem do doutor Peter Não quero agorar nosso projeto mas se eu estiver certo Nosso projeto não apenas será reativado Mas também expandido de formas que jamais poderíamos imaginar Nada acontece por acaso Mesmo com o Norman cortando nosso financiamento Tomara que dê tudo certo O trabalho do doutor é muito importante pra ficar inacabado Desculpa A gente está aqui Desculpa Desculpa Tinha Tudo mais Não sei Não sei Não sei Também Não sei Tem que ver Não sei Não sei Não sei Não sei Não sei Se você estiver certo Não sei Não sei Alvo de pombo localizado. Volta aqui, passarinho! Pio 4, show us about it. Caramba! Alerta de pombo. Volta aqui, passarinho! Perfeito. Manso brava de pombo. Isso é rescue. Tchau, tchau. 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 E aí? Acho que a guerra de gangues finalmente acabou. Tipo, acabou mesmo? Quer dizer, ainda tenho umas pontas soltas pra amarrar, mas... Pontas soltas? Bom, um caminhão de uma empresa chamada Despacho Seguro fugiu do local. Tem alguma coisa errada. Eu não sei o quê. A gente pode tomar um café depois. Pensar juntos. É? Bom, obrigado, tchau. Nem eu conseguiria dizer melhor, mas eu vou tentar. Todos nós sabemos que o agente Davis é um herói. Mas, é... Em vez de café, o que você acha de um jantar? Eu posso ir pra sua casa, cozinhar. Ou a gente pode, sei lá, se encontrar num lugar neutro pra uma... Refeição totalmente normal. Feita por profissionais. Por atos de bravura extraordinária, indo muito além do seu dever, tenho o privilégio de conceder ao agente Jefferson Davis a medalha de honra ao mérito. Uma ligação, senhor. Eu tomei o culpado aqui, Jim. É urgente, senhor. Certo. Parabéns, senhor. Obrigado, senhor prefeito. Divido essa honra com a minha família. Minha esposa, Ryu, e meu filho, Miles. Sem o apoio deles, eu não conseguiria fazer isso. Sim. Passei muitos anos me preparando pra esse momento. Quem é? Nos próximos dias, sua empresa, sua cidade e todas as coisas que você ama serão destruídas. As pessoas vão implorar por sua ajuda. Mas você não poderá salvá-las. Escuta, palhaço. Eu recebo ameaças assim toda hora. Por que não vira homem e me fala o que você quer? Vê você sofrer. que vocês vão کر? idi? Ei! 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 Abaixe! Abaixe! Maraios! Maraios! Você está bem? Maraios! 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 Graças a Deus! Você tá me ouvindo, querido? Mílvia! Fica aqui. Eu vou procurar o seu pai. Mílvia! Mílvia, ele acorda. Pai, fala alguma coisa, por favor. Mãe! Ai, que loucura. Logo ali. Ai, cara. Mãe? Mãe! Faios! Rápido! Droga! Rápido! Pensa! Tá escorregando! Fiquei ela! Mãe! 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 Mãe, você tá bem? Mãe, você tá bem, garoto? Você tá bem? Isso, 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 isso. Você tá, você tá bem? Tá tudo certo, mãe. Tudo certo. Você tá bem mesmo? Sim. Eu vou ficar bem. Eu vou ficar bem. Vai dar tudo certo, filho. Tá. Escuta. Eu te amo. Eu vou deixar o papai, tá bom? Não. Miles, não. Miles, não! Meu pai tá ali. Eu vou encontrar ele. Miles! Meu pai tá vivo. Eu sei. Ele tava bem ali. O que é isso? Eu não acho que posso mover ele. Baby, baby, come on, por favor. Onde você pensa que vai? Eu posso dar a volta pra passar por eles. Por ali. Não! Não, não, não! Eu tenho que contornar esses caras. Aposto que dá pra subir. Não posso ir ainda. Vocês vão? Eu faço um. Eu não sei. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Meu pai tava logo ali. Eu tenho que ajudar ele. Deixa comigo, pai Diga, pera Não Não Chega Precisamos ir Agora Amei o bêbado e venice pai 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 não Acorda pai, acorda 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 Eu sou o Peter Parker. Eu estava na prefeitura quando... Olha, eu sei que não me conhece, mas eu só queria dizer... Eu sei como se sente. Eu... É o que você ia dizer, né? Ou que fica mais fácil com o tempo. Ou não se preocupe. É só o plano de Deus. Desculpa, eu só queria... Eu não queria ajudar. Eu sei. Desculpa por isso. Não sei o que vou fazer com ele. Desculpa por isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.